Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui, gente, falar do TikTok, que agora a gente está dando R$160,00 pra você que estiver acessando o TikTok nessas próximas 40 horas. E olha, acabo de entrar no TikTok e já aparece mais, tá gente? Você vai estar ganhando R$18,00. Pera aí, gente, que não tá focando. Ó, R$18,00, assim que você entrar, e R$160,00, eu vou até mostrar pra vocês, olha, aqui R$200,00, tá vendo? Você vai estar ganhando R$200,00. Mas, assim que você entrar, gente, vai aparecer que você vai ganhar R$160,00. Se você convidar um amigo, você ganha uns R$200,00, tá? Mas de primeiro, de começo, gente, vocês vão ganhar R$160,00, tá? E aqui tem como você ganhar R$1.165,00, cumprindo algumas tarefinhas. E aqui mais pra cima, que aqui de cima é mais fácil, gente, que é R$1.258,00, tem como você ganhar. E é muito fácil, gente. Tá aí, eu vim só lembrar vocês de usarem, que tá aqui na descrição do aplicativo. Lembrando, gente, que pra vocês ganharem isso, vocês têm que entrar com o código, tá? E o código vai estar automaticamente junto com o link que está na descrição, tá? E é muito fácil, gente. Então, entre, acesse. Se você tem Android e não tem TikTok ainda, instala o TikTok e ganha aí, gente, vários dinheiros. Que é muito fácil de ganhar, gente. Uma graninha bem boa. E é muito fácil de sacar, tá, gente? Vai pra qualquer tipo de conta, Pix ou conta bancária. Vai pro PagSeguro. É muito fácil de sacar e cai, gente, na hora, tá? E, ai, gente, que é tudo de bom, tá? Então, entrem com o link que está aqui na descrição, tá, gente? Eu vou também deixar o link aqui na descrição do Kawai, que está dando R$60,00 por pessoa, tá? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!